Porque ele tava aqui, descida Aí eu olhei pra quem Eu tinha olhado pra mais um moço aqui, só que eu não sei onde tá agora Regaça, meu filho Cuidado, hein? É o seguinte, eu lembrei daquela música assim, ó Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade E aí depois vem aquela outra assim, ó Fazia um dia bonito Quando ela chegou Aí depois pensei em outra de novo Aí vem aquela assim No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Aí depois vem aquela assim Como é que é? Agora eu esqueci Essa eu não sei ainda não Tem aquela Tinha uma Princesa Rapaz Cuidado com a rua doura, viu? Tchau